Música Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, hein Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te vi chorar Minha intenção é só te ver sorrir Tive o sofrer pra parar de ser beijar Aquele dia só me sigo na terça Pra no final de semana Eu te dar pedidos com satin de chão Mas o idiota aqui Nunca tá com o pente, pôr de pé na mão Mas quando eu te vi vazio Levou um pedaço com o meu coração Fica sem você Minha simbolinha E só perto a mudança de vida É caindo na bateria Pra no final de semana E perder o mundo todo dia Fica sem você Minha simbolinha E só perto a mudança de vida É caindo na bateria Pra no final de semana E só perto a mudança de vida Estamos que estrapassamos Cualquier blindagem Que surpresa esconde Aí debaixo é extra Pírate, pírate, tírate, olvídate E môntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meño la soda que bloco la cola, cola, cola Pírate, 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 olvídate Pírate, 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 olvídate Ok, ok, com a hits que me ouvi Ponte los headphones chequea como rompo los beats Son años de carrera y seguimos en el beat Dicen que son reales pero no lo sé Todas sus gatas han bailao mis sandungas Ustedes tienen fundita, yo sí tengo la funda Ey, no compares el horror con la tundra Lo veo derretido cuando el sol los alumbra Bro, bro A la lady, a la línea de fuego Si le dan hasta abajo, yo le sigo el juego No le debe a nadie y a nadie yo le debo Como mi socio amar y contigo me elevo Así que tírate, pírate, olvídate Y montate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meño la soda que bloco la cola, cola Pírate, 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 olvídate Y montate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meño la soda que bloco la cola, cola Pírate, 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 olvídate Vamos lá. Vamos lá.